Fala galerinha do canal, você quer aprender a fazer essa piranha de pneu aqui? Então, antes de tudo eu vou pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, ajude nosso canal a crescer aí, tá? Que eu vou estar ensinando para vocês passo a passo como fazer essa piranha aqui, ó. É bem detalhada, falta eu fazer o acabamento nela, falta eu pintar ela agora, né? Mas se inscreva no canal, gente, que logo, logo eu vou estar ensinando passo a passo. Vamos ajudar o canal a crescer, quanto mais inscrito tiver no canal, mais eu vou estar ensinando vocês, tá? Então, ajude a divulgar o canal, ajude nosso canal a crescer, para que eu possa estar compartilhando com vocês aí, passo a passo do meu trabalho, tá? Então, não fico de fora, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, deixe seu comentário. Vale a pena compartilhar, gente, vale a pena deixar o joinha, vale a pena deixar seu comentário. Isso aqui não é só uma arte, eu vou fazer isso aqui chegar até vocês que estão desempregados no momento, e não tem como ganhar um troco aí, chegou a solução que é isso aqui, ó. Você pode ganhar um troco extra fazendo esses trabalhos aqui, ó, dependendo da tua região, né? Se for uma região, é, cidade grande, você pode ganhar um dinheiro bom fazendo essas peças aqui, ó, tá? E você vai utilizar aí, ó, parafuso, pneu, tá? Uma faca boa para cortar, e uma tico-tico, e demais ferramentas que eu vou estar falando nos próximos vídeos aí que eu vou estar ensinando. Então, não perda o tempo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude nosso canal a crescer, dê essa força para a gente aí, tá? Eu vou estar ensinando vocês passo a passo aí. Não, não deixe de se inscrever, galera, se inscreva aí no canal, beleza? Dê essa força para a gente aí, deixa seu joinha. Desde já agradeço a todos aí, muito obrigado aos inscritos, que já são inscritos do canal. Muito obrigado àqueles que estão acompanhando meus vídeos aí, tá? Eu agradeço muito vocês aí, de coração mesmo. Muito obrigadão, gente. Tchau, tchau.